E aí galera, eu sou o Marinal, sempre iniciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um vídeozinho do CV12, tá? Fazia bastante tempo que eu não trazia nada a respeito do CV12, então, né, pintou essa oportunidade aqui, porque eu tô jogando aqui com o pessoal, é no Black Diamond, e aparentemente, né, a galera mitou aqui na última guerra com o CV12, eu nem vi os ataques, então, né, a minha ideia é fazer meio que um, é, é, reagindo, né, assim eu consigo, né, dar algumas ideias pra vocês de como que foi feita a execução. Então, acabou que, é, eu nem ataquei nessa guerra, né, porque o pessoal fechou o CV12 com extrema tranquilidade, mostrar aqui a guerra que foi, tá? Então, é, foi contra o Cronos, Cronos aí um, é, conhecido nosso, peraí, só deixa eu cortar esses matos aqui, porque, ó, tem uns matos aqui, ó, ó, cinco matos, acabou que empatou o PW aqui, tá? Então, ó, né, galera do Cronos, acho que o Asti joga lá, eu não sei se o Vale, ele tá jogando lá também, tá? Eu não sei quem que tá, mas, né, tem alguns players já conhecidos, aí o Celinho tá jogando aqui com a gente, eu tava com a Tiago, a sua mãe tá aí, né, a sua mãe tá em todas as guerras, mano, entendeu? É, eu também tava com o CV13, e eu tava com o CV12, ó, igual eu falei, ó, eu nem cheguei a atacar, mas vamos ver, vamos ver como é que o pessoal mitou fortemente aqui, deixa eu ver, começou pela base número 7 aqui, ó, ataque do Cris, vamos ver o que foi que o Cris fez aqui, ó, configuração padrão, né, de CV12, e o pessoal ainda não ajustou tanto, percebe que o pessoal ainda tá com os muros abertos, tá? Talvez com o passar do tempo, o pessoal vai começar a fechar mais os muros, em CV14 você já tá sendo bem mais efetuado, ó, aqui ele fez um Alkylalum, ó, Alkylalum, 12 servos, né, com a quantidade, é, é, né, decente de servo, até porque ele tá com bastante fúria, então, tendo a dar uma certa facilitada, vai iniciar aqui nessa posição sem afunilar, ó, 4 fúria, 3 gelos, ah não, ele afunilou, não sei, achei meio 16, ah, ele queria tirar o castelo? Não sei, uma certa no bice aqui de balão, hein, porque ele não usou um super gobel sozinho aqui pra ler o afunilabroco, não sei, não sei qual que era a ideia, acho que ele queria tirar o castelo, é, então nesse ponto, ó, a caçadora saiu, teve que congelar, né, quando a caçadora sai assim e a rainha tá focada em alguma outra coisa, você tem que congelar, fúria, não sei, essa fúria, essa fúria, ah, mas essa fúria foi uma no bice extrema, ó, essa aqui foi, né, ô, Cris, meu Deus, ó aí, ó, essa fúria precisava dessa fúria aí, foi sendo as forças de fúria aqui, porque, é, tudo bem, o serve é focar na rainha, mas não tinha nenhuma defesa irritando, né, ó, acabou que não serviu pra nada aqui, mas por enquanto tá, é, tá, é, tá continuando, é, é, eu quando faço ó, que é, é, é assim também, eu fico meio desesperado, ó, agora, agora sim, ó, agora essa fúria foi boa, ó, jogou ali, ó, mitou no gelo, inclusive, porque a rainha focou no castelo primeiro, ó, tirou, e agora a rainha vai subir, então perceba, ó, subiu aqui, ó, ela, né, ela já entrou bem, bem de boa nessa quebra de muro, talvez antes ela até rodasse pra torre do mago, vai fazer mais uma quebra, ó, inclusive usou um queime ali no mago, outro queime lá no meio, acho que ele errou o segundo queime, ó, o queime meio sendo as fortes, o rei entrou, pega na inferno, top, né, curtíssima, funilamento aqui pro rei, e a rainha vai entrar e vai pegar esse setor aqui, ó, percebo que, ó, basicamente não tenho, ó, a águia, a águia tem uma, uma, é, uma doença meio, meio louca, que de vez em quando ela foca nas curadoras aí, ó, aqui já deu uma loucura, não sei porque ela focou nas curadoras, mano, a rainha tá viva, ó, congelou, improvisou bem, ó, curadora com 1 de life, vai pegar o dispersor e vai dropar direto na águia, tem o balãozão ainda, né, então, né, gostei dessa ideia, é, do, é, do Cris aqui, só, né, só aquela fúria que foi, é, que foi meio doença, tá, mas de resto foi de boa, tá bem direcionado, aqui, ó, a, o, a águia tá focada no balão, mas como o balão tá perto da águia, o hit não chega a bater, tá, vamos ver se usou o poder de guardião aqui, eu teria segurado, ó, tá vendo, quando, quando o balão tá bem em cima da águia, mesmo que a águia foque, não chega a bater, tá, ó, e agora foi dropando por aqui, a rainha tava viva, hein, ó, tinha uma fúria, tinha os balão do balãozão, ele tava sem gelo, né, acabou que ele teve que gastar alguns gelos ali no CV, ó, o poder guardião deve ser utilizado agora, ó, fúria e poder guardião, o balão deve vir pra inferno aqui, o tornado já foi desativado e tem mais uma aceleração, ó, percebam, talvez ele até poderia ter dado PT com um pouco mais de facilidade, ficou um pouco puxado, mas a águia focou nas curadoras, percebam que eu tinha que corrigir isso daí, entendeu? Tem vezes que a águia foca na curadora, mas é quando a rainha tá bem perto da águia, daí a águia não consegue irritar a rainha, porque tem, ela tem o Rage, mas de vez em quando, é, dá essa doença, tá? Próximo ataque foi do Joker, o que o Joker fez aqui, ó, outro Alclalom aqui com lava de gelo, esse aqui foi com pulo e invisibilidade, hein, vamos ver por onde que ele entrou, né, muito mais bem por essa lateral da rainha, acho que ele queria pegar até o CV, vamos ver, o que ele fez aqui, ó, tá com balãozão também, ó, tá usando blimp pra direcionar e, né, pelo fato de ele usar o pulo, acho que ele vai tentar pegar o CV, né, senão ele não tem tanto, ó, ele vai entrar pelo CV, realmente, soltou aqui nessa posição, ó, duas arqueiras, ó, né, não tem por que desperdiçar um, ah, é por isso que ele usou arqueira, que ele não pode usar um Super Goblin, ele tá com lava de gelo, ó, ele vai entrar pela TI, então percebe que ele tá quebrando o dano lateral primeiro, ó, ó, quebrando esse aqui pra poder entrar ali naquele postamento, ó, da Inferno, ó, testou, agora ele entra com tranquilidade, a ideia dele acho que é jogar um pulo pro meio, né, pegar o CV tudo aqui, ó, pegar águias e dispersores, ó, tá com uma invisibilidade, essa invisibilidade às vezes pra dar uma segurada na rainha, né, ó, acho que aqui vai, ó, dropou a fúria, ó, a fúria ficou, né, acabou que ela ficou bem na ponta das curadoras ali, soltou o rei, ó, o rei nível extremo e quebrou pro rei entrar também, ó, curti, ó, essa base já tem os muros fechados, tá vendo, né, isso aqui já tá um pouco mais ajustado, todos os muros tão fechados, então, e dropou o pulo só abrindo a parte central sem abrir o CV, pra rainha não descer, ó, o rei entrou a fúria lá em cima, é importante o rei ter entrado, tá, porque o rei pega o guardião, aí quebra o dano lateral, percebe o jeito que ele entrou, ele pegou o dano lateral de baixo, o rei tá pegando de cima, aí a rainha vai ficar no meio só alvo de ação dessas defesas aqui, o castelo é servo, arqueira e caçadora, jogou venda no servo e vai congelar a caçadora, mais uma fúria, ó, essa fúria foi necessária, né, que o servo tava reitando junto com um monte de besta, ó, como que o, ó, a rainha veio aqui, acho que a ideia dele é que a rainha pega o CV, né, porque a rainha tem range, ó, mais uma fúria, tem visibilidade, vai dropar ela por cima sem aceleração, só com gelo, a única preocupação é o dispersor de frente, né, mas era a melhor opção pra ele dropar realmente por cima, tá, se ele dropa por baixo, ele ia ficar meio estranho aqui, ó, pra finalizar essa parte, até porque ele tem que esperar a rainha pegar a rainha, ó, balãozão, lava de gelo aqui, ó, pra tankar essa lateral, acabou que ele nem, nem, nem esperou muita rainha pegar a rainha, congelou a rainha, a rainha vai acabar sendo congelada por lava de gelo, ó, gode aqui, hein, e dropou, ó, aqui ficou meio estranho finalzinha, né, mas ele mitou nesse poder radian, dragão pegou a rainha junto com o servo, deixou o balão invisível, nível extremo aqui, e finalizou, então, mais um PTzinho do óculos aluno aí do Joker, gostei esse, esse daí foi, é, foi muito bem executado aí, os posicionamentos, né, o jeito que ele entrou ali, e foi top, próximo PT foi desse cara aí, que não sei quem que é, não sei quem que é esse cara aí, hum, não sei, acho que é o Bruno, Bruno, não sei, parece que tá escrito Bruno, eu não sei, é um nível extremo aí, vamos ver, esse aqui fez zap, é, quê? ó, deu uma falhada moça na voz, cara, que isso, mano, meio estranho aqui, hein, esse aqui fez zap, lalu, é de vez em quando essa, essa falhada é, é que eu tô chegando na, na puberdade, ó, bora, pegou ali, ó, o canhão, soltou o yeti, e, e agora, velho, vai entrar pela águia, pelo visto, vai entrar pela águia aqui, vamos ver, ó, percebe que novamente ele quebrou da lateral com o raio, afunilou, ó, soltou a rainha, essa rainha tá meio doença, né, ela vai acabar apanhando, ó, ele improvisou ali, ó, ah, olha aí, ele dropou a rainha errado aqui, ó, aqui já foi uma nubice, mas tá suave, ele conseguiu improvisar, ó, quebrou ali, agora a rainha entra nesse tipo de muro, né, olha lá, ó, entrou já, ó, isso aqui ela jamais aconteceria, por isso tem que fechar os muros, hein, ó, entrou ali, vai pegar a rainha aqui em cima, já dropou o balãozão direto na inferno, pra matar o castelo, o dispersor tá de frente, né, só que ele consegue congelar, deixa eu pensar aqui, vamos analisar, ele poderia ter dropado o oposto, né, pelo outro lado, eu acho que era melhor, concorda comigo? Né? O pôster é melhor, eu iria dropar o oposto aqui, embora o balãozão já abriu direto na inferno, mas ele tem o dispersor de frente, dropando o oposto, ele não vai pegar o dispersor, nenhum dos dois, além do fato de que o lava tanca melhor o balão pela direita do que pela esquerda, entendeu? Percebo que, que que isso aqui não cê vê aqui? Que que isso aqui vem? Ó, tem uma doença aqui não cê vê, mano, ué, que que isso aqui? Ó, meu Deus, ó, meu Deus, que isso? Uma assombração ali, cenas fortes aconteceram ali, hein? Hã? Não sei, mano, esse jogo tá meio estranho, tá, porque ele dropa, dropando pela direita, ele tanca melhor, entendeu? Porque o balão tanca antes de chegar no CV, o problema é que ele dropa aqui, ó, o balão vem pra essa, o lava vem pra essa área e não tanca essa parte inicial do CV, é meio estranho, né? Eu não gosto muito fazer esse tipo de drop, até porque ele tem pouca porcentagem, tá vendo? Então pra ativar o CV é meio preocupante, eu teria dropado pelo outro lado, tá? Seria bem sincero, até porque ele já vai finalizar o CV ali, um pouco mais de boa, ó, agora fica uma certa doença, ele dropa dois lava, mas a parte de baixo de balão fica desprotegida, entendeu? Até porque, ó, uma outra, uma outra vantagem de dropar pelo outro lado, o guardião tá perto do castelo, ele não consegue matar a caçadora com raia. Entendeu? Ó, só como fica a doença. Aí, o dispersor tá meio sendo as fortes, ó, se bem que ele conseguiu ativar. É que, na verdade, a entrada dele ripou, né? A entrada dele levou a maior parte do layout, então, não ia fazer tanta diferença do lado que ele dropasse, mas, foi isso daí, ó, né? PT mostra aí, do, 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 desplayer em nível extremo, e, ó, ó, que isso? Ó, meu Deus. Bom, é uma loucura. Agora, ó, PT-Zaru, o Goku, mano. PT-Zaru, ó, os caras não perdoam nem o, nem o Goku. Ó, outro Oak-Lalum com pulo. E invisibilidade, ó, não sei se é uma, uma tática monstra que tá, tá acontecendo. O que que ele vai fazer, ó? Né, não sei. Vamos ver, vamos descobrir. Vai pegar o CV de novo, ó, todo mundo fazendo Oak pelo CV. Ah, jogou blimp no CV, ó. Blimp meio, meio nível extremo. Ele jogou mais pela direita já pra funilar, né? Ele quer botar a Rainha entrando nesse compartimento. Ele não chegou a tirar o Castelo, ficou duas Teslas lá em cima. Vai tentar quebrar. Jogou aqui. Ó, soltou um Yeti aqui, acho que ele quer que o Rei entre pela TI também. Ó, igual no outro ataque, ó. Ah, ele quer botar a Rainha no corredor. Fúria. Teve que congelar o Guardião aqui, ó. Guardião meio, é... Minível extremo aqui, ó. Conseguiu pegar o Guardião, o Castelo tá saindo. Congelou de novo. Ó, mais uma Fúria aí. Jogou Veneno. Aqui ficou meio estranho essa entrada do Alck, né? Meio estranho, teve que gastar muita coisa. Gastou dois gelos já. E... Olha o tanto de Fúria que ele já gastou. Já tá sem Fúria. Ó, mas conseguiu pegar, né? Ó, porque a Rainha desse compartimento não pega a Inferno, né? Por isso que ele botou o Rei ali, ó. Deixou o Rei invisível. Jogou o Pulo lá no meio. É, aqui ficou bem estranho essa entrada, mas... Como ele teve uma excelente execução, ele conseguiu passar. Entendeu? Então, em si, a ideia não tá muito boa, né? Então, aquela ideia é a monstra. Porém, ele... É... Com a execução em nível extremo, ele conseguiu limpar tudo aquilo ali. Agora, né? Tem um certo dano ali no meio, mas... Você vai conseguir pegar a TI central, vai direcionar todo o Drop, ó. Tá dropando pela Águia também, ó. A única preocupação é que ele não tem balãozão pro Drop, né? Ó, desarmou o Tornado. Soltou uma lava de gelo passando, ó. Gostei desse lava, ó. Ele desarmou todas as bombas que estão naquela lateral. Ele poderia dropar dois balãozinhos de canhão pra quebrar essa área rápido, né? Vamos ver se ele vai dropar. Tá segurando. Ó, fez exatamente isso daí, ó. O lava congela e o balão quebra. Ó, top aqui, ó. Eu curti. Aí já ele consegue limpar aquele... Ó, o Poder Guardião também. Ficou meio estranho o final aqui, né? Entenderam? Mas, de certo modo, a execução boa dele ali conseguiu compensar. E o outro PTzinho de Alcklalum. Vamos ver o próximo, velho. Ó, de novo esse cara aí. Outro Alcklalum. Um gole de gelo agora. Ó, e agora com 4 fúria, sem pulo. Tá? Vamos ver o que foi aqui executado. Será que foi... Ó, tudo... É tudo pelo CV, ó. Tudo eles optam por pegar o CV, né? Faz esse tipo de entrada. Geralmente o pessoal costuma fechar com Hog Mine, mas... É, variação com balão também é forte, tá? E, particularmente, ó. Aqui ele vai fazer um Alcklalum girando pela frente do CV. Entendi. Ele vai quebrar na mina, será? Ou ele quer que a Rainha entre pro CV? Agora com o muro aberto, existe uma boa chance dela entrar pro CV. Ó, de novo o Rei pega no inferno. Ó, então é uma tática, aparentemente, que eles estão usando aí, ó. De novo afunilando pro Rei entrar no inferno. Então, né? Ou os layout do Cronos estão fracos pra isso. Hoje é uma ideia que vocês podem começar a utilizar, tá? Ó lá, ó. O Rei vem e pega, ó. Aqui ele queria... Ó, a Rainha pegou o CV. Será que ele vai congelar? Não, optou por não congelar. O Rei entrou ali e pegou o inferno dela lá. Mais uma fúria e botou a Rainha no meio, ó. E agora já vai sair dropando. Dispersor também de frente aqui, mas... Acho que não vai atrapalhar tanto. Tem esse Dão lateral do Guardião. Mas agora o drop tá direcionado, tá vendo? Ó. Ah, aqui foi meio sendo as fortes aqui, ó. Ó, se bem que ele... Ah, foi obrigado a usar o poder. Não tem muito o que fazer, né? Ó, o Poder Guardião protegendo ali do Hit da Águia. Pegou Lava também no poder, ó. Top. Lava passou pela vida inteira. E ele foi dropando aqui por baixo. Ele foi dropando por aqui. E até congelou essa L só pra dar uma segurada. Mas finalizou, né? Então, mais um PTzinho aí de óculos aluno. E agora... PT número 2, tá? PT deixa eu botar aqui que eu acho que eu tô meio... É... 2 não, ó. Esse aqui foi um full aluno das antigas, ó. Com cura. Né? Com esqueleto. E todas as configurações monstros. Então, vamos ver como é que foi esse aqui foi executado, ó. Eles... Eu também gosto bastante de usar o Yeti, né? Todos os ataques tem um Yeti só pra funilar. Ó, só pra pegar essa parte. Se bem que aqui não tinha muito espaço pra ter TESA. Eu acho que eu... Talvez eu teria... Simplesmente usado... É, balão ali, alguma coisa. Mas, ó. Se bem que o Yeti ajuda. Pegou até a Torre do Mago. Limpou aqui. Ele quer suicidar o CV, ó. Suicidar o CV. Ele tá sem raio. Então... É meio estranho sem raio. Será que já... É... Já foi atacar com scout? Eu teria levado um raio, tá? Que às vezes tem castelo com servo e caçadora. Ó. Aqui fez o suicide pelo CV padrão, ó. Ah, aqui, ó. Então, acho que... É, ele já sabia provavelmente o que tinha no castelo, tá? Por isso que ele não... Levou só... Ah, aqui ele jogou... Não sei se o poder da rainha... É meio estranho esse poder da rainha. Se bem que ele vai acabar matando o castelo de um jeito de outro aqui, tá? Soltou um balão. Ah, balãozou direto nessa TI. Vai dropar e cospos. Os dois persos aqui, ó. God, hein? Curtinho aqui, ó. Nessa execução. Foi dropando aqui por baixo. Balãozou. Ó, percebo que... Não tinha tese em volta dessa... É, dessa TI. Eu já dei uma certa facilitada, né? O balãozou já... Quebra todo aquele dano. Aqui percebo que tem o dispersor e a besta solo, ó. Então não tem dano lateral. Se essa besta fosse em modo aérea, esse drop já seria muito mais difícil, tá? Porque a besta fica irritando todo mundo que passa lá por baixo. Mas não, ó. Foi dropando aqui, ó. E gera, ó. Botou todo mundo ali no meio, ó. Tem dois esqueletos. Basicamente, vamos ver o timing aqui, ó. Congelou. E agora, ó. Jogou os dois esqueletos ali naquele compartimento e o poder do guardião. Ele congelou a rainha, acho que só pra segurar a rainha ali naquele compartimento. Muito provavelmente. Ó, o drop acabou abrindo dessas teslas, hein. Ó, aqui uma certa doença aqui, hein. Tem que curar. Ó, essas teslas deram mais... Ó, ele curou muito bem aqui. Conseguiu proteger essa parte de balões. E como ele tinha muito feitiço, conseguiu finalizar. Então, esse é um hit que a gente executava bastante, né? Porque não existia o raio, tá? A gente pegava, né? Eu gostava muito de suicidar o CV e pegar a rainha no drop com o esqueleto, tá? Então, particularmente nesse lado, funcionou muito bem ali. O direcionamento que ele fez. Outro ataque foi do Cris aqui, na base do 13. O que foi feio? Aqui o Hogminer, ó. Então, o pessoal tá fazendo Hogminer também. Geralmente em Hogminer, o pessoal costuma pegar o CV no AUK, tá? Ou, né? Ou CV ou Águia. São duas opções muito boas. Vamos ver, ó. Aqui, acho que ele vai tentar pegar a Águia. Pelo visto. Ó. Soltou novamente o Yeti pra furir lá. Ah, não. Acho que ele vai limpar essa lateral. Vamos ver. Vai limpar essa lateral tentando chegar até o CV. Acho que ele vai quebrar aqui. Quebrar na besta. Entendeu? Quebrar na besta. Dá acesso pra rainha no CV. Ele consegue espalmar pela Águia, ó. Aqui, ó. É. Aqui, ó. Ele pega o Rei também, ó. A ideia tá... 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 Tá monstro aqui, hein. Quebrou aquela... Ah, não! Agora que eu vi, ó. Ah, ele tá fazendo diferente. Ele quer pegar a Águia e espalmar pelo CV. É. É uma certa opção. Eu até achei que ele ia quebrar na besta. Pra rainha girar aqui pra direita. Pegar o CV e espalmar aqui, entendeu? Era também uma opção interessante, ó. Mas aqui ele quer botar a rainha pegando o meio, ó. Ó. Gorda aqui, ó. Curti essa... Essa ideia aqui, ó. É porque, geralmente, em variação de... Ó, que o Hogmire com pulo, a gente não vê muito ser executada, tá? Principalmente em nível de CV3, CV14. O pessoal não gosta muito de usar o pulo, tá? Mas, como em CV12, né? Você precisa de tanto fortalecimento, porque as defesas são mais baixas. Ele consegue passar apenas com fúria, tá? É... Com pouca fúria pra rainha. Usou o poder guardião aqui no CV, protegendo o hit da águia. A rainha vai direcionar muito bem essa lateral, ó. E a barraca vindo ali, ó. Chegou a curou. Aqui é mais uma cura. Ó, se bem que ficou meio estranho aqui, ó. Final aqui, hein. Uma... Com uma certa doença aqui, ó. A rainha abriu da águia. Esse pulo, é. Ele acabou que a rainha vem pro meio, ó. Ela vai pegar a águia bem no final, ó. Entenderam? Ó, e o pulo acabou que expirou, né? Ó, ele... Por quê? Ele pegou o pulo... Ó, ele pegou gelo do castelo. Gelo e veneno. Se tivesse pego um pulo level máximo, isso aí jamais teria acontecido, ó. É porque aqui meio estranho. Era meio estranho pra rainha vir pra águia. A chance dela vir pro meio era maior mesmo. Mas, como o direcionamento foi excelente, mesmo com a águia de pele, conseguiu finalizar. Então, esse foi o PTzinho aí. Outro PT foi do Ordinal. Esse aqui foi de drag, ó. Né? Primeiro PT com drags aí. O resto tinha sido tudo auk. Deixa eu ver aqui. Sete raios. O que que ele pegou aqui com sete raios? Deve ter pego... Acho que é a parte central, ó. Ó, pegou a besta. Nessa posição. Pegou ali também. Ó, vai criar um funilamento monstro pros drags aqui. Eu curti, ó. Pegou duas... Ó, ih, olha aí. O que que deu? Ah, tá. Agora finalizou. Ó, afunilou monstramente, ó. Só quebra essa arqueira. Percebe que não tem dano lateral do lado direito. Três canhões. Ele espama no CV. E gera. Tá? Ó, eu curti essa ideia aqui. Botou o casal descendo por aqui. É interessante botar o casal descendo aqui as três, né? É, se bem que faz um certo sentido. Porque nessa lateral o castelo sai. Então não tem muito como ele usar o, né? O casal naquela lateral. Eu teria feito um pouco diferente. Eu teria espamado o CV, usado o balãozão aqui. E depois que o drag tivesse derrubado o castelo, eu botava o casal as nove. Descendo aqui, ó. Entendeu? Limpando essa parte. Eu não sei se... É porque eu gosto... Eu não gosto de... É de suicide e drag depois. Eu gosto de drag e casal junto. Então eu não teria feito isso aqui que ele fez. Pegou esses três canhões aqui, essa lateral, entendeu? Então, como ele tá com mais dois raios no terremoto, deve ter pego isso aqui, ó. Um raio. Né? Até faz um certo sentido. Porque com o castelo nessa posição, pode ser que o casal tire o castelo, né? Porém, eu não teria levado esses raios. Eu teria contato que o casal finalizasse mesmo. Né? Aqui, mas realmente ele quebrando isso aqui já dá um direcionamento monstro. Ó. Ah, ele vai botar o casal pegando a águia. Né? Ó. Então, de certo modo, o suicide que ele fez foi... É... É... Foi muito forte também, né? Dropou por ali, ó. E agora já não tem mais vila, né? Ó, o poder guardião. Chegou ali, balãozão. Tinha uma cura pro meio, ó. Eu também gosto de usar cura em hit com drags. Ficou esse dispersor meio doença, né? Mas a base já tava ripada, tá? Então eu curti muito. O que deu a condição pra esse ataque foi principalmente o raio que ele utilizou. Entendeu? Aquele raio ali que funilou a lateral inteira. Pegou as bestas e a aérea. Então foi um certo vacilo do base building, hein? E o ataque do Dogamito, tá? O Dogamito, o que ele fez aqui? Fez super bruxa, tá? Quatro raios no terremoto. Dois pulos e duas funilhas. Foi sem gelo. Eu não gosto muito de ir sem gelo, tá? Mas... Em algumas situações, acaba funcionando, né? Se bem que em CV12 até dá pra você ir sem gelo. Porque eu só não tenho a heroína pra finalização. Aqui, ó. Quebrou. Ó, quebrou toda aquela lateral. Pegou só a TI. Ó. Jogou o terremoto. Esse terremoto bateu nas arqueiras. Facilitou pro balão pegar. Ah, tinha a Tessa ali, ó. Uma certa doença aqui, hein? Será que ele quebrou? Será que esperou pegar a Tessa? Não. Já saiu spamando. O Yeti com o Baby nessa lateral. Acho que pro Yeti pegar a torre arqueira. Pra funilar a bruxa perfeitamente, ó. Será que vai ter que congelar? Não. Acho que ele não precisa congelar aqui, né? Ó, spamou rápido. Pra segunda besta não focar no guardião. Ó, o Yeti... Ó, eu funilou muito bem aqui embaixo. Tá entrando pela águia. Percebam. Aqui o que eu iria fazer? Eu iria deixar o bonde girar nessa posição e jogar o pulo na besta. E a barraca aqui, ó. Entendeu? Eu não iria jogar o pulo muito no meio. Eu iria jogar o pulo na besta pro bonde quebrar o dano lateral. Pra pegar isso aqui, girar e entrar aqui, ó. Perfeitamente. Ó, a barraca. Exatamente, ó. Ó, ele jogou um pouco mais pro meio, né? Eu teria jogado um pouco mais pra esquerda, tá? Pra dar acesso pro bonde pegar a TI. Entendeu? Eu jogar na besta abrindo a TI. Porque daí a rainha bate na TI e sobe. Aqui ele não abriu a TI. Né? Fica um pouco mais preocupante pra ele pegar aquela parte. Mas... Ó. Aqui acabou que tava suave, né? Ó, ele jogou o segundo pulo, ó. Ah, ele queria que o Rock pegasse TI. É, faz um certo sentido. Né? Só que, ó. Essa é a preocupação do Rock pegar a TI. Porque, geralmente, tem mola e bomba. Nesse postamento de inferno, ó. Ele pegou a TI. Ó, ele pegou, mas foi meio que no... Ele não pegou a TI, ó. Não pegou. Ó, guardei um monstro, véi. Chegou ali e falou, não, deixa que eu resolvo. E finalizou, tá? Ó, poder aqui. Ficou até meio, é... Meio estranho no final. Ficou uma Tesla aqui. Mas tinha muita tropa, é, separada. Então, esse foi o PTzinho, é, do... É, do Gamito, tá? E foi isso daí. Os ataques de CV12. Vou ver se consigo providenciar mais, tá? É, como eu consigo providenciar, é... Todos os senhores de Vila, CV1, CV10. Também tô, é... Vendo alguns ataques pra gravar, né? Eu sempre tô participando das... É, das ganhar amostra, tá? E é isso, tá? Pediuzinho aí. Opa, peraí que tem uma caixa de gema aqui, ó. Cálculo. É... Só... Só lembrando vocês, pessoal. Não esquece de deixar meu código, tá? Meu código marinal. Se eu for fazer alguma compra dentro do jogo, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like aí nos vídeos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.